Olá Romeiro, olá Romeiro, venha você, Horto do Padrinho, dá uma olhadinha aqui no estacionamento Muitos ônibus já estão por aqui, ônibus que veio dos mais diversos lugares e estados Daqui da nossa região do Nordeste, olha o ônibus aí Vamos começar o vídeo de hoje subindo lá no entorno da imagem do Padrinho Cícero Pra dar tempo de chegar mais ônibus, hein? Vai chegar mais ônibus Olha os banheiros químicos que já estão aí postos Esperando para que a abertura da Romaria de Nossa Senhora das Candeias aconteça E irá acontecer segunda-feira, neste dia 29, irá acontecer a Romaria de Nossa Senhora das Candeias Olha o bondinho do Padre Cícero, venha comigo, vamos subir lá em cima na colina do Horto do Padrinho Vamos ver a movimentação do Romeiro lá em cima E depois nós vamos vir aqui fazer um vídeo mostrando os ônibus de Romeiros que estão aqui Vamos dar um tempinho pra chegar um pouco mais, é cedinho e vai chegar, hein? Então venha comigo, vamos subir lá no entorno da imagem do Padrinho E olha o bondinho chegando ali na ala de embarque e desembarque Você já andou nesse equipamento, Romeiro? Coloca aí nos comentários, hein? Vamos subir aqui no entorno da imagem do Padrinho Já tem muito Romeiro lá em cima, tem muita movimentação de Romeiro, hein? Venha comigo E dá uma olhadinha no Romeiro Olha as banquinhas E as lembrancinhas, as lojinhas Vamos subindo aqui, hein? Estão chegando aqui, dá uma olhadinha Cedinho Domingo No Horto do Padrinho Olha o Romeiro, olha o casarão do Padrinho O azul do manto da Virgem Maria Olha o Romeiro já ali também A ornamentação de boas-vindas do Romeiro Olha o Romeiro que está visitando o Museu Vivo do Padrinho Já tem muito, hein? Vamos dar uma olhadinha lá no entorno Vamos subir ali Olha o povo aqui Olha o Pelé Olha o Romeiro de? Campina Grande Campina Grande Nos encontramos, hein, gente? Combinamos aqui pra gente falar com o Romeiro E acabamos realmente se encontrando aqui Maravilha Veio três ônibus, não foi assim? De Campina Grande na Paraíba Vamos falar aqui Seu Pelé vai dar o testemunho dele Da cura que aconteceu pela intercessão do Padre Cícero Bom dia Eu sou Maria do Carmo Sou de Campina Grande Estou aqui em Romaria Viemos com o Seu Pelé O ano passado nós viemos Esse ano, graças a Deus, estamos aqui de novo E se for da permissão de Padre Cícero E hoje nós estaremos aqui de novo Confiando em Jesus Gosto muito da viagem E só tenho que agradecer Primeiramente a Deus E segundo a essa família maravilhosa A nossos irmãos Que nós somos todos irmãos, né? Amém Que tenham um bom dia Eu fico todo na paz de Deus Que o Senhor nos abençoe todos nós Amém Amém Não vou falar muito não Não, eu quero agradecer A todos os homens que vieram com a gente esse ano, né? Que são assim Quase todo mundo renova as viagens da gente E muita graça A gente tem que agradecer, né? Principalmente pelo livramento, né? Que a gente tem todos os dias E eu vim aqui pra agradecer Pedir assim Muito obrigado a vocês aqui do José Que nos recebem muito bem Viu? Eu sou de Campina Grande Da Paraíba Do bairro da Bela Vista E tô com a galera aqui Tudo junto, misturado E manda um abraço pro povo lá, né? Um abraço pra todo mundo de Campina Grande Da Paraíba Que nos conhece Que também nos conhece E quem veio pra cá Que aqui é muito bom Aqui é uma bênção Quem vem aqui uma vez Não deixa de vir, não É verdade Obrigado Muito grato Muito feliz Em estar aqui pela quarta vez Com a mesma turma Meu nome é Vandberg Mais conhecido como Bebé E mais uma vez Estou aqui muito feliz Principalmente por ter conseguido Uma graça muito boa O ano passado Quando eu tinha feito Uma cirurgia Dos olhos de cataraca E cheguei aqui Com 20 dias Os olhos totalmente Acrimejando E cheio de areia E graças a Deus No primeiro dia Que cheguei aqui Na mesma noite Na manhã Já amanheci totalmente curado Inclusive Me diverti bastante Com essa graça Cansada Por isso devo muito A meu padre Em padre de Cíceres São Francisco de Assis E esse ano Voltei novamente Para agradecer Devido a um acidente grave Que sofri o ano passado Tendo que ficar Três semanas De cama Com a cirurgia Muito grande Que eu tive que fazer Na perna E três meses Em casa Inútil Sem sair de casa Para canto nenhum E com os poderes De meu padre de Cíceres Hoje estou aqui Andando Graças a ele E a Deus Pai Todo-Poderoso Enquanto eu tiver saúde Enquanto Deus me ajudar E o padre de Cíceres Estiver tomando a frente Intercedendo por nós Se Deus quiser Estarei aqui Cumprindo essa missão Todos os anos Agradecendo A todo o povo do Juazeiro Que nos recebe De braços abertos E mandando um abraço Para toda a comitiva Que veio com essa excursão De Pelé E se Deus quiser Para o ano Todo mundo junto novamente Um abraço Para todo o povo Lá da Bela Vista Bom dia Eu estou aqui Mais uma vez Esse ano Minha palavra de hoje É gratidão Gratidão a Deus A Nossa Senhora E o Espírito Santo De Deus E a Padre Cíceres A gente não está aqui Por acaso A gente está aqui É um propósito De Deus É uma terra Muito abençoada Todos os anos A gente vem E as graças Já vai acontecendo Então eu quero Agradecer a Deus Mais uma vez Agradecer A turma De Pelé A equipe Que nos acolhe Muito bem Um passeio maravilhoso E um dia Muito abençoado Quando a gente Também vem aqui Que sobe Para a estátua De Padre Cíceres Então eu já alcancei Várias graças E uma das minhas graças Que eu paguei Minha promessa O ano passado Foi que eu tenho O problema de facite Plantar E esporão E eu fiz a promessa Que se eu fosse curada Eu pagaria Minha promessa Então eu estou aqui Dando meu testemunho Para todo mundo Continuar acreditando E tendo fé Então minha palavra De hoje É gratidão Gratidão Por tudo Amém Bom dia a todos E estamos juntos Mais uma vez Com essas 36 viagens Que eu tenho No Juazeiro Como o Fretanto Era passeio a 9 Mas por causa da doença A gente É 8 Na primeira viagem A gente veio no sacrifício Com 27 pessoas Muita gente dizia Tu vai desistir Tu não vai aguentar não Tu vai desistir Tu não vai aguentar não E a gente continuou Continuou No outro ano No outro ano Foi um ônibus Dois ônibus Agora três ônibus Para o ano A gente vamos trabalhar Para ver se a gente aumenta Os romeiros aqui no Juazeiro Porque eu estando aqui É a maior missão que eu faço Não ganho nada com isso Acaba de assim Pelé ganha muito dinheiro Pega com três ônibus É engano de quem pensa A gente faz a viagem Porque eu tenho promessa Que o meu padre insiste Enquanto tiver vida eu venho E se eu puder trazer Mais romeiro ainda eu trago Tive uma graça alcançada Tive uma graça alcançada Que eu fui esbagaçado Minha perna na parede E estou aqui com a perna boa Vim de moleta Em dois mil e vinte Vinte e dois Não foi Silvana Em dois mil e vinte e dois Em dois mil e vinte e dois Quando eu cheguei Na igreja do Na igreja de São Francisco da Chaga Me deu aquele negócio de coração Só das moletas Só das moletas E estou andando até hoje Então eu tenho que ser Servo do meu padre insiste E eu me ajoelho Dos pés dele todo dia Acredito meu velho Acredito demais Posso estimular Silvana está em casa De dez da noite até de madrugada Eu estou assistindo Juazeiro em casa Não me dá sono É uma briga para eu ir dormir Que eu Eu amo demais esse lugar E o povo da Bela Vista É quem me dá força A gente vem para essa viagem Todo ano E a gente vai continuar Na missão Enquanto eu tiver vida Eu estou no Juazeiro Todo ano E vamos juntando Mais Romeiro Mais Romeiro Mais Romeiro Mais Romeiro Mais Romeiro Porque quanto mais tem Mais pouco Uma pessoa disse A mim Mas Pelé Rapaz Tu está quebrando a cabeça Com isso Não sei o que Eu digo Caramba Vocês estão enganados Eu tenho vontade De trazer mais gente Prazer Eu estar no Juazeiro Com vocês É o maior prazer do mundo No meu coração Estou com o meu coração Tão contente no mundo Que vocês nem imaginam O trabalho que eu estou aqui Com esse povo E eu quero agradecer O trabalho de vocês Por vocês divulgarem Essa cidade Como vocês divulgam Que o Juazeiro Está sendo hoje O que é Por causa de vocês Que divulga o Juazeiro Ninguém pode dizer Que não é Vocês divulgam o Juazeiro Hoje Tudo depende de vocês E o Romeiro Estamos aqui Pra ajudar vocês Todo ano Eu estou aqui E eu quero Agradecer a você Por ter atendido A gente bem E o povo Da Bela Campina Grande Da Paraíba E a Bela Vista Que é o povo Que eu adoro Monte Santo Bela Vista Pedregal O povo que anda Comigo Malvinda Ramadinha Tudo é o povo Que a gente gosta De todo mundo Tem o povo De Massaranduba Tem gente de Massaranduba Com a gente Alto Branco E para o ano A gente vai entrar Em mais canto Por aí Pra trazer o Romeiro Pro Juazeiro Estamos com três ônibus Vai dar real Até o dono da empresa Me ajudou Pra essa viagem Todo mundo ajuda E estamos aqui Pagando minha promessa E eu só tenho Agradecer Só tenho Agradecer Não tem outra coisa Pra fazer Só agradecer E eu Quero muito Agradecer a vocês Pela divulgação E receber a gente Tão bem Como você recebe Muito obrigado Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo Então bom dia Estamos pela manhã Eu sou Verônica Rios de Campina Grande E prazer a vocês Esse é o segundo ano Que eu vim De um ano passado Não tinha conhecimento Eu não vim Pela religiosidade Eu vim apenas Pra conhecer Mas ao chegar aqui No Juazeiro É incrível Como a fé das pessoas Passam pra mim Essa confiança A intercessão Do Padre Cícero E saber que as pessoas Têm aqui um motivo Um propósito maior Muitos vêm pelo passeio Como eu vim no ano passado Mas há um sentido nisso Nessa Romaria Então eu fico feliz Quero retornar Se Deus quiser Ano que vem Venham de novo aqui Com a equipe Pelé Me encantei Com o espaço Que você tem Balneário O centro E essa missão Que Pelé tem Como muitos outros tem Em trazer o povo pra cá E através dos x-timuns É que você A sua fé começa a aumentar Tipo assim Poxa Se ele receber essa graça Eu recebo a minha Então tem que ter a ver Testemunhos de vida E cada um aqui Tem um motivo Por estar aqui Você vem E sempre traz mais um Esse ano Eu trouxe a minha prima A minha sogra Que já vinha aqui E vai aumentando E quando você olha Tá a sua família toda aqui Tá os seus amigos Isso é uma missão Que o Pelé tem Como eu já falei E todos os outros Conheci pessoas maravilhosas Como Verinha E vai só aumentando Vai só aumentando Aí você passa A conhecer a história Do Padre Cícero Você quer sempre levar Alguma coisa Por mais que você tenha Em Campinas Sou de Campinas Grande Mas você quer levar Alguma coisa daqui Tipo assim Eu passei pelo Juazeiro E lembrei de você Então sou muito feliz Agradeço Essa oportunidade Quem não conhece Como eu não conhecia Meus pais falavam Mas eu nunca tive interesse Mas quem não conhece Pode vir a primeira vez Que você não deixa de vir Obrigada Manda um abraço E manda um abraço Para a família Pessoal que está em Campinas Manda para todos Na Everinha também E amizades fortes Amizades que você Foi feita aqui Então gente É maravilhoso Aí você que nunca fez Nem promessa Nem pediu Quando você vem Você acaba vindo aos pés Da estátua E faz o seu pedido Se quer ditar nas coisas Quando está aqui Com certeza E a graça vem E eu sei que a minha graça Do ano passado O senhor está trabalhando E eu vim aqui Para completar Dizer que a obra Foi completa Em nome de Jesus Então gente Vem conhecer Se conhece Fica firme E se você está firme Pode ter certeza Deus vai fazer Então gente Que maravilha Ficamos aí Com a fala De muitos Irmãos Romeiros Que veio de Campina Grande Na Paraíba E você vendo Aí a grande movimentação Próximo vídeo Eu já combinei Aqui com o seu Pelé Onde ele vai Falar aqui Um forte testemunho Da vida dele Então você não pode Ficar sem ver Esse vídeo Viu Forte testemunho Do Pelé Que ele Sofreu um forte Grande acidente Quebrou a perna Em vários lugares Desfacelou Realmente A perna dele E ele vai dar Esse grande testemunho Você vai ficar vendo Viu Olha aí o Romeiro Aqui no entorno Da imagem do Padrinho Tá maravilhoso O Horto Olha aí gente Show de bola Deixa o like Comente Compartilhe Nas suas redes sociais Mas diga de onde Você tá vendo Esse vídeo Qual a sua cidade De onde você Tá vendo aí Coloque aí O seu nome Diga Eu tô falando de tal Estou vendo esse vídeo Da cidade tal E do estado tal Olha aí Pessoal Aí de Campina Grande Tá vindo com essas Camisas caracterizadas A entrevista Que eu vou fazer Aqui com o Pelé Ele trouxe Uma camisa dessa Pra mim Viu Então você vai me ver Aí ao lado Do seu Pelé Dando esse forte Testemunho De fé Que ele recebeu A graça Por nosso Senhor Jesus Cristo E pela intercessão Do Padrinho Deus abençoe você Romeiro Olá Romeiro Olá Romeira Dá uma olhadinha Colina do Horto Do Padrinho Cícero Domingo Dia nublado Véspera da abertura Da Romaria De Nossa Senhora Das Candeias O Horto lotado Aqui Fizemos um primeiro vídeo Mostrando aí O Romeiro Que veio de Campina Grande Na Paraíba Bela Vista E as cidades vizinhas No entorno Olha como está lindo Aqui a movimentação Do Horto do Padrinho E na sequência Desse vídeo Vou mostrar aqui Para você Uma entrevista Maravilhosa Com o irmão Por nome de Pelé Apelido aliás Ele vai dar um testemunho Muito forte Da sua saúde Ele que teve A sua perna Esfacelada Por um grande acidente Que ele Sofreu O médico disse Que ele não iria mais andar Nem movimentar a perna E você vai ficar com esse testemunho De fé De esperança Essa cura Que ele recebeu Da parte de Deus Por intercessão Do Cristo Dá uma olhadinha Imagem do Padrinho Vamos chegar ali Para a gente ver Seu Pelé E vamos fazer Essa conversa Com ele Ele vai dar Um forte testemunho E você não pode Perder Nesse sentido Essa Essa graça De você perceber De que a graça Vem Para aquele que reza Para aquele que tem fé Para aquele que tem esperança O Romeiro Que vem A Juazeiro do Norte Com toda alegria Com fé No coração Né E aqui você vai ficar Com esse Grande testemunho Certo Estamos chegando aqui Olha ali o Museu Vivo Do Padre Cícero Casarão A família Aí Com a criança E seu Pelé Vai estar ali Está sentadinho Já esperando Hein Está sentadinho Já esperando ali Para a gente Estar batendo aquele papo E você vai ficar Com esse forte testemunho Desse irmão E olha a quantidade Né Muito bem visitado O Horto Do meu padrinho Chegando aqui Olha seu Pelé E nós vamos Bater esse papo Sou Davi Marcos de Arrô De Capina Grande Estou aqui Para agradecer A benção Que primeiramente Deus Segundo meu Padre Cícero Me considera Um grande Um grande milagre Eu passei Cinco anos Para me aposentar E agora Eu alcancei Essa graça E estou aqui Para pagar Minha promessa Graças a Deus Deu tudo certo Só tenho a agradecer A meu Deus Maravilhoso E o meu Padre Cícero Todo ano Já estou aqui Faz dez anos Que eu vim A essa missão E vou continuar vindo Se Deus quiser Muito obrigado Amém Amém Mandar um alô Para Mike Johan Tiffany Theo E Otto Juliane Lourinho Dá-me dar um abraço Para quem? Mamãe? Minha mãe Meu pai Theo Mas Para toda a minha família E Todos meus familiares Todas as pessoas Que eu amo Meu nome é Giovanni Mandar um abraço Para toda a Capina Grande Para Mike Juliana Para Otto Tifinha Theo Um abraço Que Deus abençoe vocês Mas também Da dedicação da igreja Que irá Meu nome é Tony Tony Na oitava romareia De Pelé Da Bela Vista Nós sempre estamos aqui E assim Mandar um alô Para todos os rumeiros Que venham O Juazeiro do Norte Prestigiar e rezar Por toda a nação E que assim Todos Tenham Venham Professar sua fé Na verdade E pedir a Deus A paz ao mundo Que é necessário E a nossa Campina Grande Bela Campina Grande Quem quiser ir visitar Também Seja bem vindo É um prazer Estar aqui Mais um ano Junto com Minhas cunhadas E meu cunhado E meu filho Aleph E meu esposo Tony Quero mandar um alô Para a Luz Que é Gabriel E toda a minha família E dizer que é um momento De espiritualidade aqui É um momento de oração É um momento de você se voltar Para os caminhos de Deus No sentido de professar Sua fé Estou mandando Estou mandando um alô Para minha filha Rafaela Que está em Campina Grande E para minha grande amiga Fafá Maria de Fátima E todos os conhecidos Todos os amigos E amiga E estou a vir aqui Agradecer Pela cura Muitas promessas Que eu já fiz E conseguir a graça Estou agradecendo Mais uma vez E aconselho Que as pessoas Tenham fé E podem vir E conseguem Todas as graças Que quiserem Obrigada Pina, São Paulo Eu estou Vim pedir bênção Para minha filha Maria Zilma de Lima E o Júlio César E os vizinhos E a minha família Daqui de Campina Grande Família Todos Que Jesus abençoe Todos Se Deus quiser E ele quer Né Pelé Eu Dona Dolores Estar aqui Agradecendo Por essa família Maravilhosa Que me trouxe Já duas vezes Aqui E eu estou Com 29 viagens Está completando É Obrigada Embaixo Olá galerinha Do canal Rony Observador Você ficou aí Com uma sequência De vídeo maravilhosa Mostrando o Romero De Campina Grande Na Paraíba E de Bela Vista De maneira muito especial De Bela Vista Forte abraço Para você Romero Já peço Para você também De onde você está vendo Esse vídeo Qual a sua cidade Qual o seu estado Deixe aí nos comentários E como prometido Falando aqui Com o seu Pelé Ele vai dar um forte Testemunho De uma graça Alcançada Da parte de Deus Por intercessão Do Padre Cícero Ele que sofreu Um grave acidente E ele vai estar contando Isso aqui Para você Romero Que está vendo aí E que você Pode acreditar A graça vem É preciso ter fé E saber Que Deus age Então Seu Pelé De Bela Vista Na Paraíba Diga aí Eu Eu tive um acidente Em 2022 Eu fui emprestado Na parede Pelo carro Certo Eu Quando eu fui Bater A minha A minha Radiografia Aí o rapaz Disse Tu perdeu Tua perna Aí eu fui só Olhar para ele E dizer Você esqueceu Que eu sou um Caba de ferro Se for para cortar Corta Eu acho que não É cortar não Esbagaçou Minha perna Quando foi no outro Dia que terminou A cirurgia Que eu olhei para a perna A perna estava no canto A perna no canto Cheia de faixa Cheia de sangue Aquele negócio Quando termina a cirurgia E eu fui andando Aí no outro dia Ele foi me visitar O cara que bateu Que era um amigo meu Quando ele olhou para a minha perna Ele disse Eu não acredito não Eu disse Eu não disse a você Que eu sou um cara de ferro Isso foi em outubro No dia 20 No dia 1º de outubro Passei 30 dias internado Fiquei 3 cirurgias Em janeiro Eu vinha para o Juazeiro E o povo querendo desistir Eu disse Segura o tombo Que a gente vai para o Juazeiro Segura o tombo Que a gente vai para o Juazeiro Não é como é que tu vai Com a perna desse jeito Eu digo A gente vai para o Juazeiro Quando eu cheguei no Juazeiro Eu vim deitado em uma cadeira De lá até aqui Dentro do ônibus Quando eu cheguei aqui no Juazeiro Que o médico disse a mim Olha Não bota o pé no chão Para não botar o tratamento Para perder Quando eu cheguei aqui no Juazeiro Começou a fazer a visita das igrejas Quando eu cheguei no São Francisco Para subir aqueles batentes Me deu aquele negócio Sobra os batentes Aí eu subi Tinha duas pessoas me segurando Eu subi, subi, subi Quando eu cheguei na porta da igreja Vem aquele recado Solta a amoleta e entra andando E o médico disse Que eu não botasse a perna no chão E eu botei a amoleta Encostada em uma porta E outra na outra Eu me lembro como hoje Quando me seguraram Eu digo Não, me solta que eu vou andar Fui até no fim da igreja E voltei andando De lá para cá eu estou andando Fui 80 sessões de fisioterapia E todo ano eu estou no Juazeiro Com três carros de Romeira Só benção, meu Deus do céu Eu só tenho que agradecer Todo ano E vamos pedir Oi, Romeiro Da Bela Vista Vamos se unir Vamos trazer mais gente Vamos se unir Vamos se unir Vamos trazer mais gente Não adianta disputa A gente tem que ter disputa Para o meu padrinho Cis Para trazer gente Vamos trazer gente Para o meu padrinho Cis Eu só tenho que agradecer ele Um abraço para todo mundo O povo da Bela Vista Um abraço bem grande O povo de Campina Grande E esse cidadão de bem Que é quem divulga aqui Ele e os outros Quem divulga aqui o Juazeiro Por isso que o Juazeiro Está cheio de Romeira De janeiro a janeiro agora Um abraço a todos E fique com Deus Que a gente está com ele Rony Eu sou socorro Eu sou viúva Tenho oito filhos Trinta netos Eu é a segunda vez Que eu venho no Juazeiro Eu sou uma pessoa de fé Eu sou um milagre Na vida Na minha vida Eu sou um milagre Porque faz seis meses Também que eu fiquei curada Do sangramento No nariz Que eu botava Todo dia Eu botava sangue Pelo nariz E faz seis meses Que eu não boto sangue Pelo nariz Nenhum dia Por isso que eu vim A viagem do Juazeiro Porque eu não faço medo A ninguém Por estar sangue Pelo nariz Porque o povo tinha medo De eu morrer ali De uma hemorragia E eu me considero Um milagre na vida Eu sou um milagre Eu recebo muito milagre De Deus De Padre Cispo De Jesus De todos os santos do céu Aí aqui Eu agradeço a você Agradeço a minhas amigas Todas que vieram comigo Três anos Que o senhor Pelé Trouxe De Campina Grande Três anos Lotado Eu nem sabia Quando eu soube Eu quis uma passagem Tinha E eu vim Viu? E é o segundo ano Que eu vim Pra todos Um abraço Que Jesus Deu uma boa romaria Pra todo mundo Então dá uma olhadinha Gente Maravilhosa Recepção do Romeiro Esse vídeo Que já iniciou Com forte testemunho Do Romeiro Ali falando Pra você Se emocionando Pois Ela Há algum tempo Que botava sangue Pelo nariz E aí pediu a graça A Jesus Pela intercessão Do Padre Cispo Recebeu essa graça E já é o segundo ano Que ela está vindo Faz pagar aqui Essa promessa Em gratidão Então veja aí A grande movimentação De Romeiro Segunda-feira Hoje domingo Segunda-feira Será a abertura Da romaria De Nossa Senhora Das Candeias Veja como está lindo O nosso orto A grande movimentação De Romeiros De tantos lugares Especificamente A gente falou aí Com o Romeiro Da Paraíba Forte abraço Pra você Romeiro Da Paraíba O grande Forte testemunho Do Pelé Olha aí o Romeiro Ali fazendo fila Pra subir No entorno Da imagem Do padrinho Olha lá No alto do orto Ele está vivo O padrinho Não está morto Grande movimentação Olha como está lindo O nosso orto Olha como está lindo A quantidade De Romeiro A grande movimentação Você está vendo Tudo aí E já diga aí Nos comentários Qual o seu nome Da onde você está vendo Qual a sua cidade Qual o seu estado Deixe tudo registrado aí Pra que a gente Esteja interagindo Tá bom? O Romeiro Que vem visitar Aqui a colina Do alto do padrinho Preparando-se aí Pra registrar Tirar foto Olha que maravilha O Romeiro Que está descansando Um pouquinho Esse dia nublado Caindo aqui Uma levezinha Uma levezinha Garoa Tá lindo, hein? Colina do orto Do padrinho O pessoal ali Sempre registrando Os momentos Os lugares As visitações Os pontos turísticos De Juazeiro Dá uma olhadinha Naquela imagem panorâmica Ó O Juazeiro aí Nessa manhã de domingo Nublado Show, hein? Logo, logo Está começando aí A Romaria De Nossa Senhora Das Candeias E você vai estar Vendo tudo Aqui no canal Rony Observador Toda cobertura Toda cobertura Da Romaria De Nossa Senhora Das Dores Irá estar Aliás Nossa Senhora Das Candeias Vai estar acontecendo Aqui, hein? Olha a família Registrando aí Tirando foto Show, hein? Maravilha Oi pessoal do Youtube Eu me chamo Yasmin Venho de Águas Belas Pernambuco E a experiência Está sendo incrível De estar aqui No Juazeiro No orto Do meu padrinho Ciso Veio com Vim com a Juliena Minha tia Minha irmã Carolina E a que que manda? Quitéria Forte abraço Para todos Um forte abraço Para vocês E um forte abraço Para o pessoal De Águas Belas E Juazeiro Então dá uma olhadinha O monumento aí Do padrinho A grande movimentação Se acabou de vir aí também As meninas Que veio Do Pernambuco Então forte abraço Para você Romero Do Pernambuco Da Paraíba De Alagoas De Sergipe Da Bahia Do Piauí Forte abraço Para você Romero Da Paraíba Né? Do Ceará Por que não dizer, né? Deus abençoe Cada um de vocês Está lindo A movimentação Do Romero Aqui na colina Do padrinho Tem muitos Romeiros visitando Como você está vendo aí Nessa manhã de domingo E olha que ainda não é Romaria De Nossa Senhora das Candeias, hein? A abertura Será amanhã Na Basílica Menor De Nossa Senhora das Dores Irá acontecer ali A abertura Olha o Romero aí Tirando a foto Na imagem do padrinho Grande movimentação Muitos Romeiros Passando por aqui Uns que já vão Outros que estão chegando Então toda a cobertura Da Romaria De Nossa Senhora das Candeias Você vai estar vendo aí No canal, tá certo? Olha o Romeiro Olha o Romeiro Maravilha, hein? Show de bola Ele está lindo Lindo demais O horto do nosso padrinho Com a visita Com a visita de muitos Romeiros Vamos descer Para a gente ver também Como está A grande movimentação Do Romeiro Aliás Os ônibus de Romeiro Lá no estacionamento Você está vendo por aí O Romeiro que está visitando O casarão do padrinho Show, hein? Uns que saíram Outros que estão entrando E assim vai acontecendo, hein? Olha o Romeiro que registra aí A sua chegada A sua passagem Por Juazeiro Na frente aí Do casarão vivo Do padrinho Maravilha, hein? Show de bola, hein? Está lindo Lindo demais O horto Do nosso padrinho E você que vai ficando aí Com a sequência Maravilhosa, hein? Do Romeiro Das entrevistas Você que não viu aí A fala do seu Pelé Que é um dos fretantes De ônibus Veja que está lindo demais O testemunho dele É muito forte Ele que teve a sua perna Esfarcelada Basicamente, né? Foi imprensada ali no carro Numa parede Mas Que pela intercessão Do padrinho Claro Com os médicos também Tudo acabou dando certo Ele que testemunhou Dizendo que Chegou na igreja De São Francisco De moleta Veio com a perna Erguida Pendurada ali, né? No caso Apoiada Em outra cadeira Mas acabou vindo Até Juazeiro Na Romaria E chegando lá Na igreja de São Francisco Ele cita em um toque Solte as muletas E ande caminhando E olha o que aconteceu Ele deixou as muletas Na porta E foi caminhando Entrando Na igreja de São Francisco Das Chagas Forte testemunho Veja aí, viu? Tá aí A fala do seu Pelé Registrado Pra todos ver O poder da intercessão O poder da oração De alguém que tem fé Certo? Olha aí Quantos romeiros Se preparando ali Pra subir No entorno Da imagem do padrinho Olha o monumento aí De perfil Show, hein? Vamos descer aqui agora Pra gente tá vendo O estacionamento Pra gente ver os ônibus Que está Lá no estacionamento E a gente Vai tá também Identificando pelas placas De onde tá vindo o romeiro Já vendo daqui Dá uma olhadinha No estacionamento lá Os ônibus de romeiro A via de acesso Olha o bondinho Do Padre Cícero Descendo ali Tá lindo Tá lindo Tá lindo, hein? Colina do Horto Do Padrinho Vamos lá Olá romeiro Olá romeira Dá uma olhadinha Colina do Horto Do Padrinho Cícero Grande movimentação De romeiros Nesta manhã de domingo Olha o romeiro Que faz fila ali Pra subir No entorno Da imagem Olha o monumento As bênçãos Do meu padrinho Pra você romeiro Pra você romeira Vamos descer aqui Nesta sequência De vídeo Maravilhosa, hein? Show, show, show Eu particularmente Também estou emocionado Pelos vídeos Que foi produzido aqui Pelo testemunho De muitos romeiros Que veio da Paraíba A fala de muitos deles Tá aí também no canal E o testemunho De seu Pelé Certo? Veja que você Não vai se arrepender Tá maravilhoso, hein? Já vá dizendo aí Deixando nos comentários De onde você tá vendo Esse vídeo Qual o seu nome Qual a sua cidade Qual o seu estado Deixar aí nos comentários Pra que a gente Esteja interagindo E na sequência Nós vamos descer Lá no estacionamento Vamos estar identificando Os ônibus que estão lá Pela placa E o romeiro que está aqui Que você vai acompanhando Aí no canal Venha comigo Então descendo aqui Pra gente ir lá Pro estacionamento Olha o romeiro que veio Olha o romeiro que veio da Paraíba Acendendo aí a sua velhinha Pagando a promessa Seu Pelé aí, ó Show! Vamos descendo aqui Pra gente estar vendo O estacionamento Os ônibus que estão lá Olha o romeiro visitando Olha a quantidade, hein? Muitos romeiros Aqui na colina do Horto do Padrinho Nesta manhã de domingo Olha o romeiro Nas lojinhas Fazendo aí as compras Visitando o Horto do Padrinho Tá maravilhoso aqui, hein? Olha o romeiro subindo Os romeiros que vêm também Todos nós somos, né? Romeiros nessa terra Ninguém veio aqui pra ficar, hein? Muitos também aqui Da região Que vêm pra Passar o dia Na colina do Horto do Padrinho Que vêm também pra participar Da Santa Missa Tem gente aí também Mostrando pra vocês O mosaico De vitrô Da grande estrutura Da Igreja Bom Jesus do Horto, hein? Então veja Tá maravilhoso Tem muito conteúdo aí Tem a dança dos ônibus Que eu chamo de dança dos ônibus Ao som das buzinas Dos ônibus Fazendo ali a volta no entorno Da torre de São Francisco das Chagas Muitos ônibus Olha o bondinho do Padrecisto Olha o encontro dos dois Passando ali E você já usou desse equipamento, romeiro? Deixa aí nos comentários Qual foi a sua experiência De ter usado esse equipamento? Deixa aí, hein? Olha a quantidade Muitos romeiros visitando Na colina do Horto do Padrinho Nesta manhã de domingo Show, hein? E olha o romeiro Olha o romeiro Uns que sobem Outros que descem Uns que já fizeram sua visita Outros que estão chegando E assim a alegria Romeiro Assim a alegria Do povo de Deus Que vem visitar Aqui a colina do Horto do Padrinho Cícero Maravilha, hein? E olha aqui Chegando no estacionamento Do Horto do Padrinho Olha o micro-ônibuzinho ali Que tá chegando Tá estacionando Alguns carros particulares Mas tem ônibus de romeiro Aqui no Horto do Padrinho, hein? Bem como também Muitos romeiros Que veio da Paraíba Antes da Romaria Nossa Senhora das Candês, né? Veio nesse período Mais tranquilo Pra tá aproveitando Todo momento E os espaços Turísticos Que tem aqui Em Juazeiro do Norte Olha o ônibuzinho aí Fazendo a manobra Olha os ônibus aqui Que veio Da Paraíba Seu Pelé aí Que é o fretante, hein? Principalmente desse aí Que você tá vendo Então você Romeiro da Paraíba Procura seu Pelé, hein? Vem pra cá Pra Juazeiro do Norte Com ele Que é maravilhoso, hein? Ele facilita demais As coisas pra você Romeiro Me dá uma olhadinha Olha os estouros Dos fogos E olha a imagem Do Padrinho Olha o Horto Como tá lindo Como tá maravilhoso Se aproximar daqui Pra você ver aqui A delicadeza do Romeiro Dá uma olhadinha aqui, hein? Mostra aqui o micro-onduzinho Com a delicadeza do Romeiro Uma olhadinha aqui no Alpar Padrinho Cícero Nossa Senhora De Fátima Show, hein? Olha aí o motorista Show, meu irmão Seja bem-vindo Tá vindo da onde? Olha aí Tá vindo de Gravatá, Pernambuco É, Alexandro Tô trazendo o pessoal De Gravatá, Pernambuco E é sempre uma bênção, né? Quando a gente tem o prazer De fazer uma viagem dessa Pra terra do nosso Padrinho Cícero Só bênção Alegria Trazer o pessoal Pra alcançar sua graça Pagar suas promessas E é isso, né? Não tem o que falar do Juazeiro O Juazeiro é Inacreditável Um abraço Um abraço aqui Pra todos os moradores Aqui na cidade do nosso Padrinho Cícero O pessoal que eu trouxe E tenho a agradecer A todo mundo por tudo Então dá uma olhadinha aí A bandeirinha do estado do Pernambuco Com o motorista aí Do micro-ônibuzinho Que veio de Gravatá Tá aqui no Horto Na colina do Horto do Padrinho Com alguns irmãos Romeiros E aqui se aproximando De outros ônibus Olha aqui os três ônibus Que veio da Paraíba Veio com o seu Pelé Tá aí, ó Um homem de fé Um homem de garra Um homem Que facilita também Pra você, Romero Então No entorno aí De Bela Vista Procura aí seu Pelé Que ele é o cara, hein? O cara Das viagens Pra vir aqui pra Juazeiro do Norte Dá uma olhadinha aí nos ônibus Ônibus Bonito, hein? De primeira Então você viaja aí De maneira muito confortável Certo? E dá uma olhada aqui nos outros Muitos ônibus de Romero, hein? Aqui em Juazeiro Dá uma olhadinha aqui Mais esse altar Aqui do Padrinho Cícero Da Mãe das Dores Tem uma outra Nossa Senhora ali De um outro título Mas não dá pra identificar Pelo menos eu não conheço, né? Mas Está aqui os ônibus Show, hein? Maravilha Show de bola, hein, gente? Tudo bom, meu irmão? Tá vindo da onde? Veio da onde? Campina Grande Campina Grande Na Paraíba Ah, Sérgio Vem com seu Pelé também? Não Com outro, né? É Marquinho e Bem Marquinho e Bem Muito bem Olha aí, gente Muitos Romeiros Da Paraíba Tá aqui em Juazeiro do Norte Show de bola, meu irmão Então Um abraço aí Pra todos os fretantes Que vêm trazendo aí Os Romeiros Deus os leve em paz E traga também Olha aí Um ônibuzinho de Vase Alegre Aqui pertinho de Juazeiro No Ceará Poucos quilômetros Cerca de 80 quilômetros De Juazeiro até Vase Alegre Então tem muitos Romeiros aqui, hein? Carros particulares também Dá uma olhadinha aqui Mais um ônibus de Romeiro Aqui em Juazeiro Tá maravilhoso, hein? Então veja aí os vídeos Diga de onde você está vendo Qual o seu estado Qual a sua cidade Tá bom, Romeiro? Deus abençoe você Estamos juntos Na Romaria De Nossa Senhora das Candeias Que irá se iniciar